Sim, na verdade foram quatro viaturas descaracterizadas. Na primeira, na preta, estava o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda. Volta pra região de Chacras. Ele estava aqui naquele momento à tarde, quando nós começamos o programa. Saiu e agora, desde quando vocês registraram essa imagem aí no QG, ele saindo daí, volta pra cá, pra região. A viatura descaracterizada que ele estava e mais outras três. Mais outras três viaturas descaracterizadas, todas em alta velocidade. Inclusive, nossa repórter Aline Barcelos fazia o acompanhamento de uma delas, né? No comboio onde estava o secretário. E aí ela foi impedida pelo bloqueio de ultrapassar essa linha. É bem no local onde nós estamos. Então, confirma. Na região, inclusive, eu tenho informação nova aqui, viu? Informação do comando, da polícia, da operação nesse ponto aqui, de que esse ponto não vai ser liberado hoje. Não vai ser liberado hoje o acesso à região da Luminosa, ou acesso à região da associação. Eu tenho um número exato. São 295 chácaras. 295 chácaras. Esse pessoal não vai poder entrar. Muita gente aqui, inclusive, está desesperada porque não tem pra onde voltar. Não tem pra onde voltar. Não tem como ir pra casa. E a gente mostrou pra vocês a informação de momento. O secretário de Segurança Pública volta pra região. Ele volta pra região. O único movimento que a gente tem aqui hoje é esse. O vai e vem de viaturas. Todo tipo de força policial. Só que o pessoal que mora na região não pode entrar nesse momento em que a polícia faz um pente fino. A gente tem buscas nessa região, só que nunca teve algo assim de se fechar a região, inclusive para os moradores.